Com uma tonalidade singular e delicada de verde, a praziolita, conhecida comercialmente como ametista verde, está ganhando destaque no mundo das joias. A praziolita é uma variedade extremamente rara de quartzo verde, encontrada no Brasil, mais precisamente na cidade de Montezuma, em Minas Gerais. Existem dois tipos distintos de praziolita, a natural e a irradiada em laboratório. O que isso significa? Ainda não há um consenso entre os cientistas, mas acredita-se que a transformação do quartzo branco nesse verde exótico ocorre devido ao elevado teor de ferro e água presentes no ambiente geológico, onde ela se forma. Portanto, nem todo quartzo pode se converter em praziolita, pois depende desse ambiente especial para sua transformação. Por esse motivo, a praziolita sempre foi uma raridade no mercado de joias, até que começaram a irradiá-la em laboratório. O termo irradiada refere-se à aplicação de radiação gama no quartzo. No entanto, isso não implica que as praziolitas disponíveis no mercado sejam falsas, sintéticas ou algo do tipo. Os cientistas apenas aceleram o processo de transformação que ocorreria naturalmente. Tanto é verdade que os métodos convencionais de identificação de gemas não conseguem distinguir uma praziolita natural de uma irradiada. A praziolita é realmente uma pedra notável, conhecida por suas propriedades espirituais e terapêuticas. Ela tem a capacidade de estabelecer conexões com reinos espirituais superiores, facilitando a ligação com nossa divindade interior. Além disso, é uma aliada valiosa em práticas como viagens xamânicas e oferece proteção contra vampirismo energético. Considerada a pedra da transformação, a praziolita atua como uma ponte entre as frequências terrestres e aquelas presentes em outros planos e reinos. Quando usada sobre os chakras raiz, cardíaco e da coroa durante meditações, ela promove uma sensação de calma, tranquilidade e ajuda na tomada de decisões mais claras e objetivas. A conexão da praziolita com conhecimentos ancestrais de crescimento, prosperidade e iluminação, a torna não apenas um poderoso cristal de proteção, mas também um fortalecedor da própria essência do indivíduo, impedindo que energias ou influências externas desviem do caminho correto. Para a mente de quem a utiliza, a praziolita tem efeitos pacificadores, alivia tempestades emocionais, melhora a memória e o pensamento lógico, além de proteger contra pensamentos malignos e negativos. Ela também pode ser uma aliada para pessoas que buscam aumentar a autoconfiança e encontrar a energia necessária para esse processo. Em termos terapêuticos, a praziolita desempenha um papel auxiliar importante no tratamento de problemas cardiovasculares, na restauração do sistema nervoso, no equilíbrio energético do organismo e na cura de condições como resfriados e dermatites. Além disso, fortalece o sistema imunológico, contribuindo para a saúde geral do indivíduo. Na esfera emocional, a praziolita desempenha um papel vital ao proteger o chakra esplênico, contra o esgotamento de energia, o que resulta em uma sensação de vitalidade renovada e maior confiança em nossa vida cotidiana. Ela atua como um escudo energético, impedindo que as energias negativas drenem nossos recursos emocionais, permitindo que nos sintamos mais dispostos e seguros. No aspecto psicológico, a praziolita oferece um apoio valioso, especialmente para aqueles que estão enfrentando carências emocionais. Ela fornece a energia necessária para reconstruir a autoconfiança, ajudando as pessoas a superarem desafios e acreditarem mais em si mesmas. No corpo físico, a praziolita também é benéfica. Ela auxilia no tratamento de problemas cardíacos, contribuindo para a saúde cardiovascular. Além disso, oferece suporte às funções do baço, desempenhando um papel importante no sistema digestivo. Sua capacidade de fortalecer o sistema imunológico é valiosa para a manutenção da saúde geral, ajudando a proteger o corpo contra doenças e infecções. Portanto, a praziolita é uma pedra que beneficia não apenas o bem-estar emocional, mas também a saúde física e psicológica. A praziolita, devido à sua beleza singular e às suas propriedades energéticas, é frequentemente utilizada na criação de joias e acessórios. Dessa forma, é possível desfrutar não apenas de sua estética, mas também de seus benefícios espirituais e pessoais. Colares, brincos, anéis e outros itens confeccionados com essa pedra não apenas agregam beleza, mas também oferecem proteção energética, purificação da aura, elevação da espiritualidade e um notável aumento no brilho pessoal. Portanto, use e abuse dessas peças para incorporar a energia positiva da praziolita em sua vida cotidiana. Além disso, no ambiente, você pode posicionar uma praziolita de tamanho significativo em um local de grande circulação de pessoas, como uma área de estar, ou mesmo no seu quarto. Dessa forma, ela pode melhorar a energia do ambiente, atrair boas energias espirituais e transmitir uma sensação de paz. Para aproveitar seus efeitos terapêuticos, basta aproximar o cristal do local desejado e mantê-lo em contato por 30 minutos a uma hora. Durante esse tempo, você pode visualizar uma luz azul esverdeada envolvendo a área, potencializando os benefícios da praziolita. Essa prática simples pode ser uma maneira eficaz de aproveitar os poderes curativos dessa pedra preciosa. Agradeço a todos vocês por compartilharem esse momento de conexão com a incrível abundância da Terra e a essência divina que reside em tudo o que nos rodeia. Que possamos continuar a nutrir essa conexão, cuidando da natureza com amor e respeito. Com amor e gratidão, despeço-me, lembrando que a Mãe Natureza e o Amor Divino estão sempre ao nosso lado, guiando-nos em nossa jornada. Bens são plenas.